Nada Se Compara Me Fez Ter O Direito De Sonhar Aventuras E Ilusões Eu Já Vivei Mas Um Verdadeiro Amor Não Encontrei Tanto Amor Tocou-me Quando Eu Te Vi Fez Você O Sonho Lindo Que Sonhei Quando Contemplei O Céu No Teu Olhar E Me Deslumbrei Com Um Sorriso Seu Vi Que Você Era O Sonho De Verdade A Melhor Coisa Que Já Me Aconteceu Imaginar Eu Não Podia Que Resistisse Algo Assim E Fez Minha Noite Virar Dia E Trouxe Paz Dentro De Mim O Amor Assim É Mais Que Tudo É Mais Do Que Eu Desejei Deus Entregou Você Pra Mim E Pra Você Eu Me Entreguei Te Amo Te Esperei A Vida Inteira Ilusão É Passageira Ilusão É Passageira Ilusão É Passageira Mas O Amor Vem Pra Ficar Te Amo Nada Vence Esse Amor Pode Vir O Que For Eu Não Deixo De Te Amar Te Amar Te Amo Te Amo Te Esperei A Vida Inteira Te Amo Ilusão É Passageira Mas O Amor Vem Pra Ficar Vem Pra Ficar Te Amo Toda Vem Te Amor Te Amo Te Amo Te Amar Te Amo Te Amar Imaginar Eu Não Podia Que Existisse Algo Assim Me Veja Minha Noite Virar Dia E Trouxe Paz Dentro De Mim O Amor Assim É Mais Que Tudo É mais do que eu desejei Deus entregou você pra mim E pra você eu me entreguei Te amo, te esperei a vida inteira Ilusão é passageira Mas o amor vem pra ficar, vem pra ficar Te amo, nada vence esse amor Pode vir o que for Eu não deixo de te amar